Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha coleção de maquiagem, a minha penteadeira Eu espero muito que vocês gostem, é um dos vídeos mais pedidos aqui do momento E eu espero que ajude assim, com dicas de organização e tudo mais Lembrando que, claro, vocês sempre me perguntam assim, por que tem muita coisa e tudo É por causa do blog mesmo, é o meu trabalho E eu tento fazer um rodízio máximo assim, nas minhas coisas Quando eu tenho, quando eu recebo muita coisa, eu compro muita coisa Eu tenho a necessidade de fazer desapegos, tá? Então quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu desapego mesmo, que eu não sou apegada Ainda tenho muita coisa aqui, mas é por causa dos vídeos e tal, do blog E tudo que eu tenho aqui, eu tenho... tá na validade, tá certinho, eu sei que não é velho Quando eu sei mesmo que eu não vou usar, eu acabo desapegando Mas enfim, não vamos falar muito disso, vamos logo pro vídeo, porque vai ficar gigante Eu espero que vocês gostem de acompanhar e vamos lá Então pessoal, essa daqui é a minha penteadeira Ela é a mesma de sempre, assim, desde que eu comecei aqui no YouTube A única coisa que mudou foi esse nicho aqui na lateral E também esse espelhão aqui que vocês estão vendo Também acrescentei na penteadeira, vou mostrar pra vocês Aí ó, ele é bem grandão Mas basicamente não mudou muita coisa É só isso aqui do lado, isso daqui Ah, e também tem uns gaveteiros bagunça ali, que eu já mostro pra vocês Então eu vou começar aqui pra parte de cima da penteadeira Então aqui em cima eu deixo os meus espelhos Eu tenho esses dois aqui, esse daqui é da Daiso E esse aqui é da 25 de Março São bem, assim, simples, tá? Aqui eu tenho esse pandinha, que é um creme pras mãos Do Japão, assim, da Coreia Ó, esse daqui É da Coreia, não é do Japão, não Aqui eu tenho um pendrive Que eu ganhei de uma marca Da Profuse E eu acho ele tão lindo, eu deixo ele aqui em cima E a minha Hello Kitty, que vem, né, com pincéis aqui dentro E eu deixo ela aqui enfeitando, olha Muito linda Essas luzinhas aqui eu uso pra fazer fundo de foto Foto de lábio ou foto, assim, de produto Então eu deixo elas aqui porque eu acho bonitinho, assim, no fundo, sabe? Mas aqui ela não tá tão bonita, assim Olhando ao todo, sabe? Agora aqui do lado Antes eu deixava meus pincéis, né Em copinhos e tal Mas agora eu mudei porque eles estavam pegando muita poeira Aqui tem muita poeira e tal Então eu decidi colocar as minhas bases em pé Porque antes elas ficavam deitadas E troquei pra deixar os pincéis na gaveta Então agora aqui ficam as bases Aqui eu tenho a Face in Body da MAC Tenho da Chanel Que é uma das minhas favoritas Essa daqui da Chanel, a Vita Lumière Aqua Tem a nova da Tracta Que é muito, muito boa Bem cobertura alta mesmo Da Ricoche, que é mais levinha Essa daqui da Bourjois, que ela tá bem clara pra mim agora Mas eu uso no inverno Essa daqui da Max Love, que tem um vídeo resenha aqui no canal recente Tem as minhas da Vult, que eu amo Tem a da Kat Von D, que é altíssima cobertura Tem aqui uma amostrinha da MAC Essa daqui é uma base, tipo uma água com cor Ela é do Japão Essa daqui é um CC Cream da Oceane, não testei ainda BB Cream da Latica, que é muito bom CC Cream da MAC, esse daqui Ele é bem levinho, é mais pra corrigir o tom da pele É um CC Cream da Bourjois, esse aqui é bem legal, bem fininho BB Cream da L'Oreal, eu gosto muito desse aqui Que é a versão americana Ele é branco e fica depois de tom de pele, muito legal Esse daqui é um BB Cream da The Body Shop, que eu ainda não testei Aqui tem uma base da Ramona Cosmetics, que também é muito legal Essa base aqui da Natura É efeito pó Mousse e efeito pó Ela é ótima Tem um lip balm aqui, que fica mais fácil pra eu pegar Esses potinhos, gente, era a minha Estúdio Fix Da MAC Só que ela caiu no chão, quebrou e eu guardei nos potinhos E também tem aqui um BB Cream Esse aqui é do Japão, da marca Cosé Gente, ele é em spray É muito mara E ele tem efeito gelado Ele é bom pro verão Muito legal e deixa uma corzinha na pele Então é nesse organizadorzinho aqui de acrílico que eu deixo as minhas bases Agora vamos pro meu acrílico Ele é da loja Centauri Acrílicos Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo E provavelmente vocês, todos os meus acrílicos Assim, eu não comprei necessariamente lá Mas vocês podem encontrar parecido, tá? É uma loja muito legal, entrega certinho Então eu vou deixar pra vocês o link Esse acrílico é bem grandão E ele eu guardo praticamente todas as minhas maquiagens A grande parte, né, gente Aqui em cima ele vinha com uma tampa Que você podia fechar os produtos, né Só que eu tirei justamente pra colocar esses produtos maiores, sabe Porque não ia caber mesmo Então eu tirei a tampa e ficou desse jeito Então aqui eu deixo um pug Ele é um chaveirinho que eu ganhei da minha tia Aqui tem alguns produtos de pele Tem a Fix Plus da MAC Tem esses rolõezinhos, assim, de olhos Tem alguns produtos da Profuse Que são pra pele, é gel suavizante Tem gel renovador Tem protetor solar Aqui tem máscara de tratamento da Tracta Aqui atrás também tem água termal Esse daqui é um tônico da The Body Shop Aqui higienizador de pincéis Aqui tem um protetor solar em spray Nessa parte aqui da frente Eu guardo só os batons da T-Blogs Então eu tenho a maioria da Bruna Tavares Do Pós-Aparafeministas Porque ela me manda, né Quando tem lançamento Mas eu também tenho alguns que eu comprei Como o da Nina Secrets Da Jessica Lopes Da Branquela Sardenta Da Mila Cabral Então são esses aqui os meus batons da T-Blogs Que é uma marca que eu adoro Em breve a gente vai ter o nosso batom Jessica Make Aqui atrás tem alguns da Ricoste Que eu recebi Eu preciso fazer resenha pra vocês Esse aqui é aquele batom que puxa a pelinha, sabe Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando ele E aqui tem um batom de princesa Que ele tem essa embalagem, gente Ele é da marca Etude House Olha a cor dele, que linda Desse outro lado aqui, gente Mais batons Vocês sabem que a coisa que eu mais tenho Que mais recebo, que mais compro É batons E é o que eu mais gosto de fazer E que vocês mais me pedem Vídeo, né Então eu recebo muito Os batons da Tracta Então eles ficam aqui, ó São todos esses daqui Eles são ótimos também Eles são o mesmo fabricante da T-Blogs, né Só muda a marca Agora eles se juntaram de novo Esse daqui, por sinal É o Love Então tem vários aqui que eu recebo Quando tem lançamento Eles me mandam E eu sempre mostro pra vocês Em vídeo ou no Instagram No Facebook, tá Esses coloridinhos aqui São os batons Pop da Dylos Vocês viram que eu recebi Os 50 batons da marca, né Fiz o vídeo resenha Mostrei todos pra vocês Nos lábios Só que De 50 Eu não precisava ficar com 50 Então Eu separei aqui as cores mais Que eu achei mais bonita E as cores que vocês mais Me pedem comparações Essa daqui Eu já peguei a minha favorita Ó A Maldivas Então São cores que eu gostei Ou cores que eu acho Que vocês vão pedir comparação Cores Mais conhecidas Dessa coleção Entendeu Aqui também tem o Da Lime Crime Tem um gloss aqui Naked Dorma Decay Esse gloss aqui É o meu favorito Buxon Aqui os batons da Avon Ultra Matte Aqui tem uns da Rimmel London Tem um da Ruby Rose Tem um da Maybelline Aqui eu coloquei um potinho Olha É Um copinho assim Pra colocar esses batons em stick Assim, sabe Esse aqui é o Bite Da marca Bite E esses aqui são da Colourpop Que eu adoro Esses em stick Aqui tem dois da Ruby Rose Que tem gloss embaixo É Aqui também tem da Eudora Tem da Yes Yes Cosmetics Eu gosto de deixar com a bundinha Pra cima Pra eu ver o nome das cores Aqui tem da Make Me Tem alguns da Vult Ó Esse daqui São da Vult Esse aqui é da É mate Da Ruby Kisses As gavetas Desse acrílico Cabem bastante coisa E nessa gaveta Eu guardo Os blushes Bronzers E iluminadores Tá Essas caixinhas Tem a tampa de caixa Tudo Eu guardo assim Pra organizar Desse lado Eu coloquei só blushes Esses daqui São os blushes Da MAC Tem alguns aqui Ó Esse aqui é meu primeiro blush Foi o primeiro produto da MAC Que eu ganhei de uma amiga Ele é o Lovejoy E eu me apaixonei Por maquiagem A partir desse blush É Esse aqui é o da Vult Então ficam aqui Aqui na frente Eu tinha vários Desses daqui Da Benefit Mas eu acabei desapegando E fiquei só com Um dos meus dois favoritos Que é o Rocature Que é esse aqui Ó Lindo E com o Dallas Que é maravilhoso Esse blush assim Malva Sobre os desapegos Gente Eu sempre faço desapego Quando eu não tô usando Produtos eu desapego Porque né Não tem porquê Eu ficar com muita coisa Apesar de eu ainda Ter muita coisa E vocês sempre me perguntam Como que faz pra participar Sempre que tiver um desapego Eu aviso Ou nas redes sociais Ou aqui no Youtube mesmo Então é só me acompanhar Que vocês nunca vão Ficar de fora Tá Então aqui tem bronzer Da Natura Aqui também Todos da MAC Ó Esses daqui são de coleção Tem do Simpsons Artis Girl Esse aqui Esse aqui é da Alurem Aquatic E esse aqui é da Cinderela Olha Deixa eu mostrar pra vocês É tipo um blush Super brilhoso Também tem alguns blushes perdidos Tem blush Mosaic da Vult Aqui na frente tem um Orgasme Da Nars Aqui tem dois Da Make Me Que é um blush É um bronzer Esse aqui E um blush Esse aqui é bronzer Da Essence de Pose Bronzer da Vult Tem um bronzer aqui Da Urban Decay Que é lindo Eu ganhei da minha avó Foi um dos últimos presentes Que ela me deu Então eu guardo Com o maior carinho Esse aqui ó Olha que lindo Brilhoso 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 Tem um blush em puff Da Vult Temos mais um blush Esse daqui é mais bronzer Da Max Love Esse duo aqui de blush De bronzer e iluminador Da Dylos E agora aqui Tem essa paletinha Da Maybelline Que eu ganhei da Sandra Pinato Olha que linda Tem bronzer, blush e iluminador Tem um blush aqui da Avon Que é o pêssego Ele é lindo Aqui atrás tem a Naked Flushed Que também é blush Bronzer Iluminador E agora aqui tem os iluminadores Olha Tem esses daqui da MAC Esse é maravilhoso É o Super B Olha isso, gente Brilho disso E esse é o Soft and Gentle Que é super brilhoso também Tem um iluminador da Make Me Que também é bem brilhosinho Esse aqui da Tracta É maravilhoso Ele é o médio Da Tracta Ele é muito semelhante Ao Soft and Gentle Da MAC Esse aqui cremoso Gente, eu super indico Ele é uma Ele é um cream color base Da MAC Se você passar ele Por baixo De qualquer iluminador Ele vira tipo Globeleza total Então o produto Que eu super indico Ele pode ser usado Nos olhos Na face Na boca Enfim Esse aqui é o Shell Da MAC Um pó iluminador Da Dylos Aqui tem alguns Da Benefit Esses daqui São da Benefit Esse aqui pequenininho Também é da Benefit Que eu adoro Esse aqui é da Yes Cosmetics Tem um pequenininho Da Sigma Também é um iluminador lindo E esse daqui Na verdade é um bronzer Olha Ele é pra fazer contorno Da Nars Ele é um bastãozinho Pra fazer contorno Do rosto Ele é o Ventine Aqui também, ó Tudo organizado Por caixinhas Tampas de caixa Tampa de caixa De presente Eu organizo assim Aqui tem As minhas máscaras Aqui lápis de olhos E lápis iluminadores Coloridos e tal E aqui os meus delineadores Então de máscara Eu tenho da Maybelline Da Vult Da Max Love Tem essa aqui Que é minha favorita Roller Lash Da Benefit Tem vários aqui Da Maybelline Essa aqui é muito boa Lash Sensational Tem uma, gente Que já acabou Aqui atrás tem um Curvex E, tipo Tem umas que já acabou Por exemplo Essa aqui da Dior Mas eu guardo Porque eu gosto Do aplicador dela, sabe Então às vezes Eu coloco Dentro de um produto cheio E volto nela aqui Pra usar, sabe Eu faço essas coisas Aqui tem essa pequenininha Da Clinique Que ela é pros cílios inferiores Olha Ela é bem pequenininha Essa aqui da Dylos Já acabou Mas eu faço aquele esquema Então tem algumas Que já acabaram Mas eu guardo ainda O aplicador Desse lado aqui Eu deixo os meus lápis de olhos Tem lápis bege Esse daqui Eu ganhei da Elisa Barradas Ele é um beijinho Olha Eu gosto desses lápis Pra passar abaixo da sobrancelha Esse aqui é da Tracta Esse aqui é um dos meus favoritos Que é o Mega Impact do Avon Esse aqui é da Vult Ele é muito bom Tem um da MAC Marrom Esse aqui é da Oceane Ele é em gel, gente Ele é maravilhoso Só que ele é dourado Ele é douradão, olha Esse daqui da Sigma É um dos mais azuis Que eu já vi na vida Olha isso Ele é muito lindo E outro lado é marrom Muito pigmentado Então aqui estão os lápis Aí tem alguns da Ruby Rose Esse lado aqui é preto Pra olhos Esse aqui é pros lábios E aqui desse lado Delineadores O primeiro bom Assim que eu tive Foi esse aqui Que é uma amostrinha Da Kat Von D Só que ele tem a ponta, gente Molinha, sabe? Ó Quando você passa Ele é mole A pontinha Então você tem que ter Uma habilidade Pra aplicar ele, tá? Esse daqui é Mara Que eu ganhei da minha tia Ela é da Tom Ford De um lado Ele é bem pequenininho Pra você fazer O rabinho Do Delineado E do outro lado Ele é grosso Mais grossinho Adoro Aí tem aqui da Ramona Da Ricoche Da Vult Esse aqui é da Make B Ele é muito bom Mas ele também tem A pontinha mole E eu não tenho Muita habilidade Pra fazer ainda Mas eu acho ele muito bom Pra fazer só O delineado Arredondado Assim no meu olho Sabe? E tem aqui Algumas canetas Da Tracta Da Vult Da Estila E aquela da Kat Von D Próxima gaveta Aqui eu já deixo Lip Balms Aqui coisas Pra sobrancelha Aqui atrás Colinha pra cílios E aqui utensílios Pra fazer a sobrancelha Enfim Vamos lá Os Lip Balms Antes eu tinha Muitos Lip Balms Bonitinhos e tal Mas eu acabei Desapegando E ficando Com os Lip Balms Bons Que são pros meus lábios Sabe? Eu tinha muito Assim Estilo esse aqui Que são mais Bonitinhos Esse daqui é da Forever Só que eu não uso Eu deixo ele só De enfeite E eu acabei Desapegando E ficando só Com os que tratam Realmente Sabe? Esse daqui é um Primer De lábios Da MAC Ele é bom Pra passar Antes do batom E tal Esse daqui É um Lip Balm Da The Body Shop Que eu amo Esse daqui É um esfoliante Labial Da Lush Ele Você pode comer Ele é muito gostoso E eu já ensinei A fazer um esfoliante Igual esse daqui No canal Tem aqui Da Chapstick Da Nivea Nivea Med Esse daqui É um esfoliante Da The Body Shop Ele é assim Mas ele tem Uns negocinhos Pra esfoliar o lábio Bem diferente Esse aqui É um que eu trouxe De recordação De Nova York Esse macaquinho Aqui tem Nova York Esse daqui É muito bom Ele é o Sugar Fresh Ele tem um cheirinho Muito bom E ele hidrata Muito a boca Gente Então aqui tem Alguns fofinhos Esse é da Minnie Esse aqui é o Carmex E esse é O Burt Bees Esse deixa cor no lábio Ele é meio rosinha Olha Bem fofo Aqui na frente Tem alguns Que eu ganhei Do meu irmão Eu acho que ele comprou Tipo na Imaginário Esse daqui Nessas lojinhas Assim, sabe São bem bonitinhos Também pra enfeitar E aqui tem um Riqueza Que também é igual O da MAC É um primer Pra lábios Esse aqui é da Guerlain E ele deixa assim O lábio bem preparado Pra receber o batom Sentei que eu já tava cansada Aí, gente Aqui desse lado Eu deixo Produz pra sobrancelha Tem o meu quartetão Favorito Da Dylos Esse aqui Que é o meu novo favorito Da Ruby Rose Que é um trio De sobrancelhas Esse aqui É um gelzinho Pra fixar a sobrancelha Da Maybelline Aqui tem um Duo Um é gel E o outro é sombra Da Elf Esse aqui é um gelzinho De sobrancelhas Da Benefit Só que ele fica Um pouco claro Então quando eu erro Na mão Assim, quando eu passo Uma sombra muito escura Eu acabo aplicando O gel por cima E ele iguala O tom da minha sobrancelha Uma gambiarra Que eu faço Tem esse gelzinho Aqui da Anastasia Beverly Hills Que também é pra fixar Super Brown Aqui da Yes Que é tipo uma pasta Pra corrigir a sobrancelha E tem alguns lápis Esse daqui é da Anastasia Beverly Hills Olha isso Tem também da Anastasia Esse daqui Que ele é ótimo E ele já vem com a Esponja Com o pentinho aqui atrás Tenho esse aqui da Dylos Que também é muito bom Tem o da Vult Que eu usei por muito tempo Esse daqui da Ramona Cosméticos Tudo Esses daqui são universais Sabe Esse aqui são novos Que eu ainda não testei Esse é da Expressão Facial E esse É da Make Me Aqui eu deixo as colinhas Pra cílios A que eu mais gosto É essa duo Essa daqui é a preta Tá Eu também gosto da branca E tem algumas Essa aqui eu tô gostando Tô começando a gostar agora É a da First Kiss E essa daqui É da Expressão Facial Que eu ainda não testei também Eu esqueci de mostrar Que aqui atrás Também tinha Lip Balm Tem esse daqui Da Vaseline Que é muito gostosinho Muito bom Tem esse aqui Que é ótimo Que é da Agatha É da Rua de La Prada Ele é Tutti Frutti E tem um backup aqui Do Da Profuso Que eu amo E lá atrás Tem um gilete Um negócio assim Aqui tem as As navalhas Que eu uso Pra tirar os pelinhos Assim bem Que não sai assim Com pinça Com nada Sabe Aqueles invisíveis Aí eu venho Com essas navalhas E faço a remoção Tem aqui É Tem apontador Aqui é mais utensílios Assim Pinça Tem tesourinha Pra cortar a sobrancelha Enfim Aqui é mais utensílios Agora essa última Gaveta do acrílico Também tá bem cheia Essa daqui Eu deixo as minhas Paletinhas menores Sombra unitária Sombra cremosa Primer Enfim Eu acabei de gravar Um vídeo com as minhas Paletas nacionais Então vocês vão poder ver Melhor Melhor elas Essas daqui São da Vult Aqui tem duas Do Simpsons Da MAC Tem vídeo aqui no canal Dessa coleção Essa daqui que eu amo Naked Basics Essa aqui é da Catarine Hill Que tem essas cores lindas E eu coloquei nessa caixinha Pra organizar as minhas Sombras cremosas Então tem color tattoo Tem essas da Chanel Essa daqui é super brilhosa Olha isso Gente Ela é a Mirify Mirify 85 Tem a minha O paint pot Da MAC Que eu acho Incrível Pra Duração mesmo Da maquiagem Aqui alguns fixadores Esse aqui é um primer Da Covergirl Que tem essa cor Assim E fixador de sombras Da Yes Fixador de sombras Da Too Faced E fixador da Smashbox Tudo miniatura Aqui tem uma sombra cremosa Da Toque de Natureza E tem dois glitters Barra pigmentos Da Mais Vaidosa Esse é um fixador de glitter Da Catarine Hill E aqui tem Todos os glitters E pigmentos Da Volt Eles são assim Nesse potinho Eu acho ele muito fofo Tem cores lindas Aqui eu tenho a paletinha Posa para Feministas Diva Essa aqui é a paletinha Da Make Me Mostrei tudo melhor No vídeo, tá? Se vocês quiserem Eu faço vídeo Das importadas também Aqui eu já tenho mais Duo E paletinha da MAC Esse aqui é um Duo Da Julia Petit Esse aqui é Riqueza Tudo isso aqui eu ganhei Da minha tia, gente Quem me acompanha sabe Que minha tia Apresenteia bastante Com os produtos Esse aqui é da Bob Brown Eu acho ele incrível Que eu ganhei de Natal Da minha tia Que é da MAC Olha Cores lindas Esse daqui São todas paletinhas Da MAC Olha Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Mais detalhado Assim, tá? Aqui tem Uma sombrinha Da Ricoche Um quarteto Da Ramona Cosméticos Aqui tem Mais uma paletinha Da Bob Brown Tem sombra Batom e gloss Aqui mais paletas Da MAC Essas daqui São da Rihanna Essa daqui É de uma coleção Também Olha que linda A paleta Esse aqui é tudo Showdol, gente Presente assim De coração Na minha tia Que eu guardo Com todo amor e carinho E Esse daqui São os Duo Da Julia Petit Também Que As três juntas As três Duos Assim Formaria uma paleta Perfeita Sabe? É maravilhoso Eu tenho Uma barra de ouro Que é uma paletinha Da Guerlain Também foi um presente Da minha tia Olha que linda Aqui tem outra Relíquia Que é essa paleta Da MAC Super linda Com cores neutras E aqui atrás Tem A The Nudes Da Maybelline Que é uma das minhas Favoritas Gente Eu amo a pigmentação As cores Adoro Que é uma das minhas 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 Que é uma das minhas